O que é o primeiro assunto do programa de hoje é o Rio Preto Futsal, que hoje tem o segundo jogo da fase quartas de final da Copa Paulista contra Osasco. O jogo é fora de casa e a ideia é não dar chance para o azar, resolver logo no tempo normal, olha só. A primeira vitória em casa e justamente nas quartas de final deu uma baita pitada de ânimo à equipe. Em especial para o Guilherme Reis, que fez o gol da vitória, o único. A gente estava incomodado com essa coisa de não vencer em casa, né? A gente sabia que uma hora a vitória vinha, mas o mais importante foi agora, né? Nos playoffs, né? E dar uma confiança mais para a nossa equipe fora de casa. E este único golzinho aí garantiu uma enorme vantagem ao Rio Preto. O jogo de volta, que na verdade vai ser de ida, né? Já que eles que viajam, a equipe tem a vantagem do empate. E mesmo se perder por 3, 4, 5 ou 10 a 0, ainda leva a partida para a prorrogação. A gente vai mais atento, né? Até porque qualquer resultado positivo deles no jogo normal é a prorrogação. O empate é deles, a gente tem que ir atrás. Então vamos atento para acabar no tempo normal, para não ter prorrogação. Tem moleza, tentando não tomar nenhum aí, vem com a vitória de lá. Relaxa, Rabicó. Além de poder empatar, perder e de todo mundo estar com a moral lá em cima, o pacote de benefícios de Julinho Martins está com espaço sobrando. O jogo não vai ser na casa do adversário. O jogo vai ser num bom ginásio, no ginásio da federação, neutro, né? Então acho que a gente não vai ter tanta pressão da parte fora da torcida. Porém vamos ter uma equipe dificílima para passar e para que a gente consiga avançar somente com o coração. Isso a gente tem feito todos os treinos aqui diariamente e espero que o resultado venha. Pois é, o problema é a pressão desse favoritismo mesmo fora de casa, né? Afinal, com tantas mordomias, a vitória acaba se tornando obrigatória. A nossa história do fora de casa é muito bom, né? A gente sabe que a equipe do Osasco é muito qualificada. Tem três jogadores que não estavam, agora eles vão estar, aumentou a qualidade deles, mas a gente vai bem confiante. A gente conseguiu nossos pontos fora de casa, nossa classificação fora de casa, então a gente vai aqui em busca da vitória. É isso que a gente vai fazer. É isso aí, Rio Preto, Futsal e Osasco jogam às sete da noite. Amanhã a gente traz o resultado aqui no TemSpot.